Olá, amigos do YouTube, bom pra vocês um vídeo mostrando dois bugs que estão acontecendo comigo aqui neste momento com o iOS 10 no iPhone 6S. Nunca tinha acontecido comigo isso, mas olha só. O flash não tá podendo ser ligado, tá aqui ó, não tem o ícone de flash, ele tá cinzinha. E outra coisa que tá acontecendo é na câmera, quando eu vou gravar um vídeo, ele não grava. Eu começo a gravar e não vai. Deixa eu colocar alguma coisa aqui atrás só pra pegar a Emulsarpe 6, vamos lá. Ó, vou colocar pra gravar o vídeo aqui. E, olha só, agora a tela até ficou preta, cara. Que bizarro. Antes não tinha ficado preta, galera, mas ele não começava a contar o tempo. Ó, é isso que tava acontecendo antes. Ah, agora foi. Tá vendo ali? Agora começou a contar o tempo. Mas vocês viram, antes ficou preta a tela. Cara, antes tava simplesmente ali zero o tempo em cima e não contava. Agora gravou, ó, vamos ver. Aí, gravou pelo menos agora. Será que voltou aqui o flash? Voltou, do nada. Vocês viram, cara? Isso aqui é um bug do iOS 10? Quem tem o iOS 10, principalmente também quem tem o iPhone 6S, ou quanto é o teu iPhone, pode ser também. Vocês já tiveram esse tipo de coisa? A gravação ali de vídeo com o aplicativo da câmera não vai pra frente? Tipo, ele não marca o tempo e não grava pra valer? E já aconteceu também com você de o flash não ligar? Bom, como eu falei, é a primeira vez que aconteceu esse tipo de bug comigo na história que eu tenho iPhone, tá? Eu já tenho iPhone há dois anos, mas fica aqui registrado no canal, porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive, o iOS é o sistema que menos buga, que menos dá travamentos, menos dá problemas, mas ainda assim tá sujeito a esse tipo de coisa. E aconteceu aqui comigo agora um bugzinho aí bem chato, hein? Então comenta aqui embaixo se vocês já tiveram isso, você que tá vendo aqui e tem o iPhone. É isso aí, galera. Deixe seu joinha também. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho